Bem com vocês? Você já é inscrito no meu canal? Se não for inscrito, se inscreve aí que eu vou dar muitas dicas de como você conhecer um procedimento pelo qual as obras de arte passam antes de chegar até suas mãos. Aqui você está vendo o início, aquele momento que nós chamamos de imprimatura, quando a tela passa por um processo onde ela ganha a primeira camada de tinta que cobre o tecido que vai receber a pintura. Então, eu coloco na minha loja virtual, onde eu vendo os meus produtos, eu coloco 30 dias para a produção. E algumas pessoas, quando vão adquirir a obra, me perguntam, por que 30 dias? Demora tanto tempo assim para pintar um quadro? Não, o quadro não demora tanto tempo para ser pintado. O que ocorre é que todo o procedimento pelo qual ele passa, ele precisa de um tempo de secagem. E a gente precisa respeitar esse tempo para que a obra fique uma coisa durável, que ela chegue até você, seja posta na sua parede e você fique livre de preocupações de que a sua obra não foi respeitada o tempo que ela precisou para passar por todos os procedimentos e ficar perene. Hoje a gente vê leilões de obras de arte que foram pintados há 200 anos e continuam bonitas, continuam com cor, continuam bem cuidadas. Porque além de, claro, quem adquiriu a obra ter zelo e colocar num lugar onde não haja sol direto em cima da tela, onde a pintura respire, mas porém sem vidro em cima, para que ela possa receber oxigênio do ambiente, haja visto que a pintura em tela é algo que respira, é algo vivo, então ela precisa de ar direto em cima dela. Por isso nós não podemos colocar vidro em cima dos nossos quadros. Muitas vezes a pessoa, para não querer fazer limpeza toda hora, tirar pó, coisa assim, ela resolve colocar uma moldura. E na hora que ela está colocando moldura, ela pede para o moldureiro colocar vidro em cima da arte. Não é aconselhável colocar vidro em cima de obras de arte pintadas com tinta a óleo, porque tu vai perder aí uma oportunidade de até ela estar recebendo oxigênio direto do ambiente, haja visto que ela demora um ano para ficar totalmente seca e depois desse um ano ela continua precisando receber oxigênio direto do ambiente para que ela continue bonita, com as cores preservadas, sem mofo e coisas assim. Então, esse momento pelo qual nós estamos passando aqui é um momento bem tranquilo, assim, onde você está aplicando a tinta na tela, está recebendo aquela primeira camada, cobrindo a superfície do tecido. Então, não é uma parte assim onde tu olha para o quadro e pensa assim, ai, que quadro feio que está ficando, olha que coisa mais sem graça. E é verdade mesmo, eu mesma não gosto desse momento, assim, do aspecto que a tela está. Só que ele é tão importante para que depois apareça a beleza da pintura em definitivo. Então, a gente precisa respeitar todos os momentos pelo qual a arte precisa passar, para que ela no final se torne bela e venha tornar um ambiente onde ela vai ornamentar agradável. Então, eu quis mostrar para vocês, porque a gente vendo os processos pelo qual a pintura passa, conhecendo, a gente vai entender também por que o artista perde tanto prazo de produção, por que 30 dias para a secagem total, para poder embalar uma arte, né? Então, por causa desses procedimentos que, entre eles, está a imprimatura e depois eu vou continuar mostrando para vocês os próximos passos que essa obra vai passar até ela chegar o momento de embalar e enviar para o cliente. Um abraço para vocês, um bom final de semana. Se inscreve no meu canal, se não é inscrito. Se já é inscrito, curte aí, deixe seu comentário e fale comigo sobre o que você acha dos meus trabalhos e o que você gostaria de saber mais, aprender mais sobre pintura em tela. Um grande abraço, beijos e até breve!